Aqui em Santa Catarina, os doentes renais crônicos agora têm os mesmos direitos garantidos para as pessoas com deficiência. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado garantiu essa equiparação. A nova regra vale, por exemplo, para quem fez transplante renal, tem insuficiência renal crônica ou lesão renal progressiva e irreversível. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto